E a equipe do Bahia Motor foi saber quais são os principais problemas e as soluções da injeção eletrônica. Se você tem alguma dúvida, fique atento e confira a reportagem. Sistema de injeção eletrônica, como é que funciona ela? Existe uma bomba dentro do tanque que bombeia esse combustível pra cá. Tem sensores espalhados pelo motor todo, tipo assim, pra saber a hora certa que o bico injetou deve dar a injeção de combustível. E a rotação e a quantidade de combustível que o carro precisa. Se você tiver em uma velocidade, em 80, por exemplo, e você tirar o pé do acelerador, automaticamente os bicos cortam. O que não acontecia no carro acarburado. Aí vem os sensores de rotação, que lê a rotação do motor. Tem os bicos, tem o sensor de fluxo de ar, que lê a quantidade de ar que está entrando no motor. Tem a sonda lâmina, que fica lá na descarga, que fica monitorando o regime do motor. Se o motor está jogando muito combustível, ele fecha os bicos. Jogando menos, ele abre um pouquinho. Então ele controla isso daí. As principais falhas, né? O primeiro sinal, a luz de anormalia acende no painel. Tanto quando o carro está falhando ou quando algum sensor está trabalhando mal. A causa maior tem dois fatores top, né? Combustível adulterado, que a gente pega bastante, e o desdeixo mesmo do proprietário, não faz as revisão. Você tem que ter confiança no seu carro, para você entrar nele e ir para onde você quiser com a sua família. Quando o problema é falhamento, é diagnosticado as velas, está a vida útil dela. Aquela é trocada a cada 40 mil em alguns carros. A gente olha cabos de velas também. Geralmente dá defeito muito. Aí vem limpeza de bicos, que o proprietário costuma adiar a limpeza de bico, que é importante. Não é quando falha que você tem que limpar o bico. É para você limpar antes, para ele não chegar a trancar o bico, nem perder o bico. Ao abastecer o carro e você tiver dúvida ou sentir alguma coisa diferente no carro, primeiro, passe em uma oficina para ter um diagnóstico. Não, é a gasolina mesmo. Em seguida, é ideal você ter a notinha de abastecimento. Você pode recorrer ao posto lá e ver que o combustível dele trouxe danos a você. Fundamental é você ter um mecânico para dizer, foi o combustível mesmo. Que às vezes é coincidência. Você não pode, ah, foi depois que eu abasteci. Não é por aí. Tem que ver se é isso mesmo. Que de repente pode ser coincidência. Então é bom vir na oficina, verificar se realmente foi o combustível, para poder você tomar os procedimentos cabíveis. Isso aqui é uma válvula de escape. Ela desmanchou, trouxe dano ao motor aqui em algumas peças. Esse cilindro aqui parou de funcionar. O que acontece com isso? O carro continua funcionando com três cilindros. Daí o bico ajeitou para ficar aqui atrás e continua jogando combustível. Que levou a sair aqui pela descarga e danificou o catalisador desse carro. Que fica aqui, ó. O catalisador, o que é que ele faz? Ele é um antipoluente. Ele pega os gases e processa, incinera os gases para não sair para a atmosfera. O catalisador é essa peça aqui, ó. Os gases saem por aqui. Aí os gases não queimados. Ele passa por esse processo aqui, incinerado e sai o ar filtrado por aqui, que vai para a descarga e não vai para a atmosfera, para o meio ambiente. Caso você perceba alguma diferença no seu veículo, ruído, fumaça saindo, falhamento, alguma luzinha que você não sabe o que é, acender, leva-lhe um centro, um automotivo, um mecânico de sua confiança para dar uma olhada e passar segurança para você. Ó, é perigoso, não é para poder chegar a um diagnóstico. Porque carro tem que ter responsabilidade. Você tem que saber lidar com ele. Não é só andar, não. Tem que dar manutenção mesmo. Não é só andar, 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 não